Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês essa base para notebook que eu adquiri. Ela veio nessa caixa aqui, não veio tão íntegra, tanto quanto estranho, mas o que importa é que o produto veio intacto, com efeitas, condições. Eu comprei isso aqui que eu estava usando no meu computador, notebook no caso, eu estava esquentando um pouco, o cooler dele começava a girar muito forte, eu falei, opa, tem que resolver esse negócio aí, aí eu pesquisei e encontrei que a solução você já compra uma base com esfriamento, essa daqui tem um cooler, é um pouco generoso, e quando ele está soprando, isso aí fica geladinho, e de fato resfria o notebook, e ele parou de acionar o cooler de uma forma tão forte em alguns momentos. Aí ele tem aqui, ó, o cabo USB, para poder alimentar o cooler daqui da base, um botãozinho aqui do lado, e duas entradas USB, ó. As duas servem para alimentação, se você colocar aqui nessa daqui que está conectada agora, ou então na outra, vai funcionar do mesmo jeito. E uma parada interessante é que ela fica energizada. Por exemplo, eu estou com uma conectada e outra livre, eu posso conectar ali um carregador de celular e carrega o meu telefone. Eu estava usando a caixinha de som naquela entrada USB ali, ela tem quatro níveis de ajuste, um, dois, três e quatro. Aí você coloca de acordo com a altura que preferir, né? É uma parada bem clean, bem discreta. Ela é da Multilaser, e o modelo está aqui na caixa. Não foi nada muito caro, que até não tem por que você comprar uma base com valor muito alto, porque é só plástico com ventilador. Ela suporta aqui, eu comprei notebooks de 9 a 17 polegadas, e eu vi na descrição do anúncio que isso aqui suporta até 15 quilos, se eu não estou enganado. Mas o notebook convencional tem de 2 quilos, a 2 quilos e pouquinho no máximo. Vou mostrar para vocês como é que fica o meu aqui na base. Deixa eu acertar ele aqui. Aí aqui, ó. Cabe ele certinho, lembrando que o meu tem 15 polegadas, vírgula 6 de tela. Ficou certinho. Se encaixou perfeitamente. Aí eu pego essa... Quando ele pôs o USB aqui, e coloco ele do outro lado. Desse lado eu deixo o meu mouse em fio. Já está até ligado. E é isso, ó. Aqui é uma luz embaixo do cooler. Eu acho que não é muito útil, né? Porque só fica aceso, mas você não vê com tanta intensidade. Mas para mim, a vantagem foi saber que o negócio está ligado e funcionando. Embora você também possa ouvir o cooler fazendo barulho. E é isso. Eu vou abrir aqui, ó. O computador. Lembrando que no meu caso, ele não... Não consigo abrir a tela do notebook com ele aqui. Eu tenho que dar uma levantada para depois abrir. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Aí fica dessa forma. É bem ergonômico. Te dá uma... Altura bacana. E aqui com a minha tela toda aberta. Eu tenho uma melhor posição para poder digitar, fazer as coisas. E também o resfriamento, né? Fica tudo bem mais fácil. Então é isso aí. Valeu! Fica tudo bem mais fácil. Fica tudo bem mais fácil. Fica tudo bem mais fácil. Fica tudo bem mais fácil.